Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente veio fazer um tema polêmico. Presta atenção que o que aconteceu nessas últimas semanas aí... Catoche, coloca pra gente na tela BDR. Olha as notícias que saíram. E aí, muitas pessoas me perguntaram Carol, o que você acha de BDR? Carol, você vai investir em BDR? Carol, você é a favor? E eu vim aqui falar pra você de forma clara, objetiva e sincera que BDR, eu tô fora. E por que eu tô te falando isso? Eu vou te apresentar 10 motivos por que eu, Carol, não invisto em BDR. Mas antes, eu vou pedir pra você aí, essa pessoa maravilhosa, faz o seguinte, ativa o sininho aí, não vai cair seu dedo, é coisa rápida, é dois segundinhos, você fortalece muito o nosso canal e, além de tudo, fica aí por dentro das notícias importantes pra você. O primeiro motivo que eu, Carol, não invisto em BDR é o seguinte. Quando você investe em BDR, você não está investindo diretamente na ação americana, tá, pessoal? É importante você saber que você está investindo em um recebível, você está investindo em um intermediador que investe em ação americana. Então, são coisas diferentes. Que fique claro aí pra você, tá bom, meu amor? Segundo motivo que eu não invisto em BDR, eu tenho que ser verdadeira aqui com você, liquidez. Gente, BDR tem menos liquidez. Olha só, a gente tem listado aqui 559 BDRs, sendo que nos últimos 30 dias, 188 não foram negociadas, ou seja, a liquidez, sim, é muito mais baixa. E só pra vocês terem ideia, pessoal, falei pra vocês que tem 559 BDRs e só 16 BDRs, a gente está trazendo aqui fatos, 16 BDRs foram negociadas aí acima de um milhão de reais. Então, a liquidez, não tem como falar, é muito mais baixa. Terceiro motivo que eu não vou investir em BDR. Pessoal, imagina que você tem um intermediador, tá? E que você recebe aí, esse intermediador, ele recebe os dividendos. Ele tem até 5 dias pra te repassar esses dividendos. Só que em 5 dias, muita coisa pode acontecer. Pode ter a variação cambial, o dólar pode subir, pode descer. E aí, na hora que você vai receber os dividendos, de repente o dólar caiu. E aí, você acabou perdendo. Pessoal, o quarto motivo pelo qual eu não invisto em BDR. Eu contei pra vocês que você, quando compra um BDR, tem um intermediador. E esse intermediador, ele tá te fazendo um favor? Não, porque ninguém é bonzinho, né gente? Não existe almoço grátis. Esse intermediador, ele vai te cobrar taxa que talvez você não veja na hora que você for lá e comprar um BDR. Por exemplo, a gente vai contar aqui pra você a verdade. Lá fora, se você investir no Facebook, por exemplo, você vai receber 100% dos dividendos. Aqui, você tem um intermediador, né? Você compra um BDR, tem um intermediador. Esse intermediador, ele vai fazer isso pra você? Te entregando 100%? Não. Por exemplo, no Facebook, eles cobram aí 5% de taxa, tá gente? Então, você não vai receber 100% dos dividendos, como se você estivesse investindo no exterior. Você vai receber menos, devido a essa taxa que às vezes você não enxerga. Quinto motivo pra eu não investir em BDR. Pessoal, lá fora, quando você investe, você já sabe quanto que você vai ter aí de desconto de spread, tá? O governo já estipula isso, né? Taxa, spread, enfim. Quando você compra o BDR, você não sabe exatamente qual é o spread desse intermediador. E aí? Né? Lá fora, você já sabe. Então, veja bem que isso também tem uma diferença. E antes de eu falar o sexto motivo, por que eu não invisto em BDR, meu amor, você que acha que é impossível, que é difícil investir direto nas ações americanas, ou em milhares de ativos que tem lá, a gente vai te falar aqui a verdade, apenas a verdade. Vou deixar um link aqui na descrição, que você pode abrir a sua conta direto aí numa corretora norte-americana, a Avenue, e que inclusive a taxa é zero. Então, pra você que achava que só podia investir no exterior através de BDR, não é verdade. Você pode agora, e nesse link aqui especial, que tá aqui na descrição da Avenue, abrir sua conta gratuita, digitalmente, e investir diretamente aí em ações americanas e em milhares de ativos que são muito bons. A sexta desvantagem que é importante. Pessoal, lá fora, quando você investe, por exemplo, na Microsoft, se você quiser, você pode comprar fracionado, tá, gente? Você pode comprar lá com 5, 10 dólares. E BDR não tem como comprar fracionado, tá bom, gente? Então, saibam desses detalhes pra que vocês fiquem atentos a tudo que tá sendo falado aí sobre BDRs. E antes de falar o sétimo motivo que eu não invisto em BDR, faz o seguinte, dá um like aí no vídeo que você já ajuda muito a gente. Comenta aqui embaixo também o que você tá achando. Se você tem dúvidas, a gente tá aqui pra responder vocês. Pessoal, sétimo motivo, BDR da Amazon, por exemplo, aqui no Brasil, custa 8 mil reais. E aí eu te pergunto, quem, né, tem investidores iniciantes que querem investir no exterior, que é importante pra diversificar a carteira, né, pra proteger aí sua carteira, tem 8 mil reais. Muitas vezes a pessoa não tem, ela quer investir com menos, e sim, você já pode fazer isso numa corretora norte-americana como a Avenue. E na hora de vender depois esses 8 mil reais aí de Amazon, como é que faz, né? Então, fiquem atentos. A oitava desvantagem pra não investir em BDR, que ninguém te conta, mas aqui a gente conta, né, Catochi? Olha aqui, a gente fala tudo! Aqui a gente fala tudo com fatos. Pessoal, Brasil, país do carnaval, tem muito mais feriados aí do que os Estados Unidos. E aí vamos supor que você viu, você tá de olho ali, né, na Disney, você tá de olho em comprar ações ali do Facebook, e aí, bem naquele momento, chegou o preço que você queria comprar. Bolsa americana tá aberta, lá você pode comprar. Bolsa americana tá aberta, tá funcionando, você pode comprar ali naquele momento e falar, opa, quero comprar aquela ação, chegou no meu preço. Só que no Brasil a gente tem muito mais feriado. E aí, acontece uma oscilação e no Brasil tá fechado. Como é que faz? É feriado e tá fechada a bolsa. Você não pode comprar a BDR. E aí vem um grande problema também. Antes, para, 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 antes de eu falar a nona desvantagem, pra você ficar atento aí de BDR, faz o seguinte, meu amor, no meu Telegram, é gratuito, tá aqui embaixo, ó, na faixa. A gente vai deixar um link pra você, pra você ver lá, eu posto as compras e vendas de ações americanas, inclusive, que eu faço pela Avenue. Enfim, ações brasileiras, fundos imobiliários, a gente faz análise completinha lá pra vocês de fundos imobiliários, ações, pra que você fique por dentro, tá, meu amor? Você que é investidor, você que quer começar, ou você que já quer e já investe aí no exterior, fica atento, vai lá no nosso Telegram, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aí na nossa comunidade, tá bom, pessoal? O link do Telegram tá aqui embaixo, quanto mais informação, melhor. Nona desvantagem de investir em BDR, que as pessoas não te contam, mas a gente é que conta. Pessoal, geograficamente é importante, não é só a diversificação de carteira, né, dos ativos, é importante que você tenha ativos dolarizados, né, é importante que você tenha uma carteira diversificada no Brasil, com ativos no Brasil e também ativos nos Estados Unidos. Saiba que BDR você está investindo no Brasil, você não está investindo em ações americanas, e é importante que você tenha a sua carteira também em ativos dolarizados, né, que você invista lá fora e não somente aqui no Brasil, e BDR você está investindo no Brasil. Décimo motivo que eu não invisto em BDR. Catochinho, você, meu menino de ouro maravilhoso, você já foi para Dubai? Da onde? Dubai. Eu não. Mas eu vou te levar, você vai comigo um dia, Catoche? Olha só, Dubai é aquele shopping, Catoche, que você entra e tem milhares de coisas legais, milhares de ativos para você comprar. Parece que você está assim, ó, naquela montanha russa, sabe, Catoche? E é praticamente os Estados Unidos. Gente, tem mais de 6 mil, nossa, muito ativo, 6 mil ações, ativos, ETFs, REITs, tem milhares de investimentos nos Estados Unidos. E aí você, fala para mim a verdade, você vai ficar exposto aqui no Brasil a uma quantidade muito, mas muito menor de BDR. É uma bela desvantagem, né? Então é isso, meu amor, hoje a gente veio trazer aqui para vocês 10 desvantagens. Por que eu, Carol, não invisto em BDR? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo se esse vídeo foi esclarecedor para você, se você tem alguma dúvida. E lembra, meu amor, esse canal aqui é para você, tá bom? Eu quero voar, mas eu também quero que você voe. E dá para você investir no exterior diretamente, dá para você investir em milhares de ativos através da corretora Avenue e o link está aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? E lembrando que a taxa é zero. Não tem mais mamata, né, Catoche? Não, só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer, né, gente? Voa, Brasil! Fiquem com Deus! E um beijo de luz!